Essa turma é excelente, com um altíssimo nível. A gente começou discutindo a importância da formação de magistrados, a diferença que é uma formação de magistrados para a formação que a gente estava acostumado a ter nas faculdades, nas faculdades de direito, nas escolas, e a importância de se trabalhar isso para a sua própria formação, para o exercício da atividade jurisdicional. Com certeza um curso como esse nos aprimora. Explora em nós competências, formas de agir, formas de atuação, até então não ventilado. Volto para casa, volto para a minha unidade jurisdicional muito mais completa e instigada a mudar em alguns aspectos, de modo a me tornar um juiz mais próximo, mais eficiente, mais humano, e principalmente que preste um serviço de melhor qualidade ao jurisdicionado. A CIDADE NO BRASIL